Cobertura do prêmio Anavidro São Paulo 2009 Apoio Viminas Belga Metal Anavidro Espírito Santo Anavidro São Paulo, prêmio 2009 Confira agora os principais momentos dessa grande festa Anavidro Espírito Santo se fazendo presente aqui no prêmio Anavidro 2009 São Paulo Do meu lado, Oswaldo Rui Casagrande, diretor de marketing e eventos E o presidente Ricardo Parajara, que também é o vice-presidente da Nacional Mas antes, Oswaldo Rui Casagrande Muito trabalho, se aproximando cada vez mais dos vidraceiros E também fazendo um elo de ligação com o cliente final Como é que tem sido esse ano de 2009 para vocês? Mas com a força que nós temos da entidade Que unida com todos os vidraceiros, com todos os empresários Estamos conseguindo passar esse ano até com uma certa calma E esperamos mais ainda com esse evento A brilhantar mais tanto essa festa Como a união de todos os empresários do setor E da Anavidro em si Prova de que o segmento do vidro é um segmento muito forte E é importante a economia que ele movimenta no Brasil, né? Sim, sim, muito forte, muito unido Somos várias empresas unidas E essa associação só vem crescer cada vez mais A amizade de todos os empresários E o carinho que cada um tem, um para com o outro Bom, e agora eu vou falar com o Ricardo Parajara Que é vice-presidente nacional da Anavidro E também presidente da Anavidro, Espírito Santo Ricardo, como Oswaldo disse, é uma grande união Será esse o segredo do crescimento cada vez mais acelerado da Anavidro? Eu acho que a união, a parceria das empresas É que faz desenvolver o mercado do vidro Porque essa parceria faz com que a gente tenha troca de experiências Um ajudando o outro nas dificuldades E isso é que é importante dentro desse segmento Agora e o prêmio Anavidro São Paulo O que representa para vocês a maior cidade do Brasil Uma das maiores da América Latina, uma das mais importantes do mundo Com um prêmio, com grandes empresas patrocinando As multinacionais do vidro Presentes aqui, apoiando vocês Eu acho que isso aí é o retorno que a Anavidro dá Para essas grandes empresas que apoiam a associação Da melhor forma possível Dentro daquilo que a Anavidro espera Bom, o Alexandre Malabi está aqui prestigiando esse grande evento E ele vai nos falar sobre o Prêmio Anavidro 2009 Alexandre, qual a importância que você vê uma entidade como a Anavidro Reunir grandes empresas multinacionais Para premiar aí o segmento vidreiro? Olha, eu vejo que é um resultado de um trabalho Árduo e constante De empresários determinados E que constroem juntamente com o restante dos setores material de construção O nosso país São pessoas empreendedoras Lutadoras E que constroem o Brasil de hoje Bom, o Prêmio Anavidro, você está vendo aí Tem algumas novidades hoje Pelo que você já viu da Anavidro A sua opinião, talvez O que faz o sucesso seria essa união dos vidraceiros? Sim É quase um espírito cooperativo É um trabalho de união De objetivos A serem alcançados Numa economia estável Como nós temos hoje no país E um material que é muito usado hoje na construção Que é o vidro Então é um fortalecimento de uma categoria De um segmento Cobertura do Prêmio Anavidro São Paulo 2009 Apoio Viminas Belga Metal Anavidro Espírito Santo Jorge Menezes Ideia Glass Se você quer uma boa ideia Para o seu projeto Uma boa ideia Para o seu sonho Ideia Glass Ideia Glass Com o Kitbox Elegance Kitbox Elegance Vai ser um sucesso Que cada vez está presente na vida das pessoas E a gente vê o seguinte Grandes projetos Que você fica impressionado Roda as fotos aí para você ver Inês, fala para a gente Do Prêmio Anavidro 2009 Como é que está aí em São Paulo Como é que você vê esse segmento? Eu acho que é um prêmio muito justo Pelo trabalho sério Que a Ideia Glass vem desenvolvendo Começou pela região sul, sudeste E agora nós já estamos presentes No norte e nordeste Cada vez com mais força Com grandes parceiros Mas é um conjunto de fatores positivos Produto inédito Produto inédito Totalmente novo Um novo conceito de boxe do Brasil Que o Brasil não tinha E qualidade E credibilidade da empresa Isso é o principal, né? Credibilidade Exatamente Agora e a Anavidro Como é que você vê essa união Esse movimento Cada vez mais crescente Em todo o país? A Anavidro É uma entidade Que tem tudo Para fazer grande sucesso Porque ela pegou um foco Muito importante Que as outras associações vidreiras Não tinham descoberto Que é a aproximação Com os vidraceiros Que é o universo De mais de 60 mil empresas Pelo Brasil lá fora E a Anavidro Ela veio com essa proposta É uma proposta séria Conseguiu o apoio Das grandes empresas E tem tudo para dar certo Bom, reforçando agora Para encerrar O vidraceiro Que quer fazer sucesso Tem que ter o kit elegância Com certeza Tanto é que Nós costumamos falar Nossos produtos Estão nas melhores Vidraçarias do Brasil Quem tem cabeça aberta Quem tem visão de negócios Vem trabalhar com o kit box elegante Marília Lins Presidente da Navi Do Rio de Janeiro Marília São Paulo É o termômetro do país Você viu que a crise Nem passou perto aqui No Rio também está assim? Não, eu acho que o Rio É mais ainda, gente Porque no Rio É Rio 2016 Nós vamos ter que construir Uma cidade Em sete anos Ao equivalente Em cinquenta Então o Rio de Janeiro Vai precisar De todo o Brasil Porque sozinho A gente não dá conta A gente não dá conta não Atenção vidraceiros Então quer dizer Lançamentos Tendências Vem coisa pesada aí Marília É Rio de Janeiro Porque você vai construir Coisas diferentes Coisas que o mundo Está lá fora E o Rio de Janeiro Ele precisa da ajuda Dos outros estados Como vocês quase sempre criticam Fala que tem tiroteio Que tem outras coisas A gente vai precisar de vocês Porque só assim Vai funcionar O Rio de Janeiro É a cidade maravilhosa, né? O Rio de Janeiro Ele é ponta em tudo Que você possa imaginar Esse movimento das associações Ele já começou Um bocado de tempo atrás No Rio de Janeiro A gente pode perguntar O presidente de vocês Se ele No primeiro contato com ele Não foi no Rio de Janeiro Com uma associação Que surgiu há anos atrás Que tinha o nome De Rede Vidro E foi desenvolvendo Até chegar Essa festa maravilhosa Que é a festa de São Paulo E tenho certeza Que a festa do dia 6 Vai ser mais maravilhosa Porque Cachoeiro Além de ser a cidade De Roberto Carlos É uma cidade Que parece muito Com o Rio de Janeiro Aquele calor Insuportável É verdade Olha só Só falta o mar ali Para dar uma ajuda Marília Tem aquele rio maravilhoso Tem o Rio Tem o Rio Itapemirim É verdade Agora Marília Como presidente da Ana Vidro Rio de Janeiro Qual a mensagem que você passa Para os vidraceiros No sentido de Se aprimorar Procurar Evoluir Procurar Tecnologias Tendências Qual o caminho Do sucesso? Olha A única saída É o estudo É você aprender Mais do que você sabe hoje Porque O que a gente A gente trabalha hoje Em termos de vidro É muito pouco Daquele vidro que existe Existem vidros Que podem ajudar O meio ambiente E a gente tem que Direcionar nossos esforços Para trabalhar Com esses vidros É aquele vidro Onde vai fazer Com que o Brasil Seja hoje Como já é Um país de ponta Em termos de Economia De energia E de meio ambiente Os vidros Podem ajudar Então vamos focar Nessa espécie de vidro Rio de Janeiro Olhos para o Rio de Janeiro Vidro Não tenha dúvida 2016 Parabéns pela Anavidro Do Espírito Santo Porque eu digo sempre A Anavidro do Espírito Santo É a número um É a melhor Anavidro Que existe no Brasil Eu digo isso Com muita honra Muito prazer Eu admiro muito O trabalho que vocês fazem Parabéns a vocês Parabéns a Anavidro do Espírito Santo Cobertura do prêmio Anavidro São Paulo 2009 Apoio Viminas Belga Metal Anavidro Espírito Santo